Até agora tudo vai melhor do que o mercado como um europeu. Sim, como um relógio suíço com maquinário japonês. Deixe em paz o mercado internacional até que a missão esteja terminada. Oi! Ah, oi, senhor Bravo. Que bela manhãzinha. Por que levantaram tão cedo? Porque gostamos de respirar o ar fresco da manhã. É quando há menos punição. Magnífico. É uma hora perfeita para se trabalhar no trapézio. Praticar no trapézio? Mas, meu senhor, nós somos tão bons nisso que não precisamos treinar. E também já estamos bem treinados. Poderíamos perder a nossa incrível perfeição. Cavalheiros, insisto que treinem. Bom, se não temos outro remédio, vamos, rapazes, vamos treinar. Já que vocês são tão perfeitos, não há necessidade da rede de proteção. Rapazes, tirem a rede. Não faça isso! Não somos tão bons nisso, não, senhor! Se nós pudermos sair com vida, devíamos fazer o melhor que pudermos. Ai, 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 ai. Ai, socorro. Ai, socorro, socorro. Ai, socorro. Não se mexa, companheiro, senão eu posso cair. Estou movendo meus braços para aprender a voar. Ai, ai, aai, mamãe. Pessoal da vida. Ai, 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 ai. Eu vou cair, mamãe. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai! Meu amigo, como ousa subir como um jato de mostarda? Quase me escapou! Comeu um jato de mostarda? Uma boa doação. Nós precisamos praticar. Mantenha-os em cima por mais meia hora. Já treinamos muito tempo. O padrão já se foi! Já temos de nos balançar até alcançarmos o centro da lona do circo. Temos que nos apressar. O bravo está levando os gigantes para dar um passeio. Ora, seu cabeça de bagre. Ele está levando para a caixa d'água para roubar o ouro. E agora o que vamos fazer, Estudes? A única coisa a fazer é atirar isso na cabeça dos gigantes. E aí vai! Diga-me, meu amigo. Ele já ganhou a sua peruquinha. Sim, e até parece que passou pelo cabeleireiro. Magnífico! Só temos que esperar que o trem chegue ao túnel de roubar. Chefe, aí vai o Expresso. Excelente. Bem a tempo. Já está tudo pronto, Estudes. Ding, ding, do rubber. E você, desengata o vagão de ouro. E agora faça uma troca. Como você diz, não se deixe esperar. Vamos! E agora vamos à caixa d'água, onde a fortuna nos espera. Caixa d'água. Gigantes, levante o vagão. Magnífico, gigantes. Agora siga-nos. É claro que deu resultado, Estudes. Foi ao que planejei, não foi? Agora vamos ver a fortuna que nos fez imensamente ricos. Mano, mas como? Bem, e agora? É a sua vez de entrar no ar. Boa tarde, amigos. Aqui é a sua emissora predileta. Mas antes, algumas palavras de nosso patrocinador. Para de embromar. Só temos tempo para o gorila. Desculpe, Estudes. Gigantes, feche a porta do vagão. Feche a porta do vagão. O que acontece com você? Não entende? E agora, gigantes, levante o vagão. Bom, o que está acontecendo? Tires daqui, tires daqui. Já, por favor. Gigantes, leve o vagão à prisão do Estado. Vão dar um prêmio aos gigantes por isso. O que está dizendo? Prêmio? Estou dizendo as duas coisas. Eu concordo. Gigantes, pegue todas as bananas que estão no vagão. Não teremos problemas para levar este ouro para São Francisco. Sabe, só uma coisa saiu mal nessa missão. Sim, qual é? Esquecemos de ficar com umas bananas. Estou morrendo de fome. Bom trabalho, rapazes. Recebam parabéns. Esse é o chefe? Esta banana se autodestruirá em cinco segundos. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Tchau, tchau.